Autoria 25662701 Eu não sou exagerado, eu não sou, sou um cara equilibrado Pés no chão, cabeça no lugar Não, mas zero de exagero mesmo Ô Bolivar, pinta o campeão, boa tarde Tá bom, beleza irmão Zão, obrigado mais uma vez pelo convite Prazer estar aqui no Donos da Bola, é o Tim, Thiagão, Valu, pessoal de casa Aquela história, Everton, o Atlético precisa dar uma satisfação pra torcida Eu acho que esse clássico, depois de amanhã, é a última oportunidade que vai ter Pro Atlético minimizar o vexame que foi, perder o primeiro jogo na Arena MRV Perder novamente o clássico esse ano E ter o jogo sob controle no primeiro tempo e sucumbir no segundo tempo Então, eu acho que o Atlético tem que entrar pra ganhar esse campeonato Pra esses jogadores darem uma satisfação pra torcida Mas eu falei que o campeão da Invertadores, pô, com a goleada de ontem Ah, eu pensei que já tá falando do clássico, já tô com a cabeça no clássico Não, você pode até, não, não É que o seu comentário pode até valer pros dois Tá vendo como que é importante o campeonato mineiro? Tá com a cabeça no clássico Ganhou na Invertadores, tá pensando no clássico É que você pega o cara que fala que não tá nem aí pro campeonato mineiro Que não é o caso do Bolivar, mas é nessa que você pega o cara, é na curva Não, tô falando depois da goleada Eu falei, não, eu sou equilibrado, não sei exagerar, pintou o campeão O Atlético fez o que precisava fazer, né? Um time tecnicamente muito frágil, muito fraco E o Atlético foi até lá e foi uma goleada Mas tomava sufoco aqui há muito pouco tempo Do Tom Benso, do Patrocinense É verdade, é verdade Mas é aquela história, né? Eu tava conversando com o Eltinho aqui O Milito, apenas com dois jogos, você já vê um time mais organizado Treinado, né? Treinado Trabalhado É verdade, Eltinho Então, o seguinte, o Atlético foi que tem que fazer contra adversários mais fracos Os números comprovam, Eltinho, os números comprovam Gente, pelo amor de Deus, não tem ninguém fazendo oba-oba aqui Contou de zoeira total, né? Tem gente que leva a sério As pessoas, o sujeito que se leva a sério Ele tem que ficar dentro de casa, trancado no quarto Ele não pode sair de casa Qualquer que seja a área que ele atue Se leva a sério, fica em casa, meu filho Vai se levar a sério lá na sua casa Eu tô de zoeira aqui, obviamente Mas, pouco mais de dez sessõezinhas de treinos Você vê um time bem treinado O cara conseguiu organizar com dez sessõezinhas de treinos Em dois jogos, você já nota que tem muita coisa diferente ali Esse recorde que o Galo bateu Ah, mas o adversário Contra o patrocinense e o tombense, o problema era enorme Nós estamos falando de time que tem a qualidade tanto Aliás, eu acho até que é inferior à qualidade do Caracas Porém, o Atlético foi lá Calma, calma Será que é bom rifar? Mas nem começou o programa Já viu o tombense e Caracas? Pra você avaliar Eu falei, eu acho Eu acho Então é o seguinte O Atlético bateu, eu tinha um recorde ontem Que ele merece um destaque Não dá troféu, não dá medalha, não dá porra nenhuma Mas pode ajudar a explicar Ai, mas e esse ninho de guacho? De um afagafo? De um afagafo? Uma afagafo? Ela tinha dois mafagafinhos O que que isso representa? Conta aí pro povo, Altinho Isso representa muita coisa Porque é um dado estatístico que é levado em conta sim E tinha dez anos que isso não acontecia de tamanha proporção Tem um número de passes certos que é 791 Mas o Atlético troca 792 passes Então isso é muita coisa dentro de uma competição como a Libertadores E por que levar isso em conta? Porque essa competição tem times de alto nível E também times com nível inferior Tecnicamente, assim como Caracas E por dez anos, isso não foi batido E tivemos nesses últimos dez anos Grandes times disputando a competição Vencendo a competição E não alcançou tal nível Quando a gente mostra esses números E nos chama a atenção É porque durante nove meses Do trabalho do Luiz Felipe Escolari A gente não via esse elenco Sendo exigido e sendo utilizado Dessa forma Com o talento de cada um dos atletas Para movimentações E para passes rápidos Era um time burocrático Que durante nove meses Perdidos pelo Atlético O Atlético teve essa situação Colocada em campo Rotineiramente E hoje a gente vê Como você destacou Em dez, onze treinamentos A gente já vê um time minimamente treinado O treino que o Atlético coloca em campo Dá essas condições Hoje a gente já vem aqui E fala O Arana está voltando a ser o Arana Por que o Arana está voltando a ser o Arana? Então as explicações são assim No dia da apresentação do Milito Eu vim aqui destacando Eu estive ontem E me chamou a atenção Que o Milito Ele quer explicar para cada um dos atletas O porquê e como fazer O porquê que eu vou marcar com pressão alta O porquê que eu vou marcar com pressão baixa O que que eu devo fazer Como eu devo fazer Para anular determinados pontos fortes dos atletas O que o Hulk destacou ontem Na entrevista dele Exatamente isso Porque não era costumeiro nosso Nós, jornalistas Ter um treinador Que tem isso como objetivo De explicar o porquê fazer alguma coisa E chamou a atenção até dos próprios atletas Então o Atlético pode perder no domingo Mas o que o Milito fez nos últimos dois jogos É muito melhor do que o Felipão entregou É, e aí eu não tenho jeito Já que citou o nome do Felipão Preciso passar para você Mas sem nenhuma provocação Por favor, não entenda mal É que além desses números ali Que o Elton destacou E que nós mostramos aqui De passes trocados Mostra que o Milito está cumprindo O que prometeu já no início Ele prometeu o protagonismo Ele quer a bola E isso está muito claro Além disso Eu queria que você falasse do Paulinho Como artilheiro da Libertadores E é impressionante como na Libertadores É outra aura Impressionante E o Alisson também Como o mais jovem jogador do Atlético A atuar numa Copa Libertadores A câmera é sua Como titular, obviamente Por favor, você A câmera da verdade é sua Bom, HG Eu acho que o Atlético Como disse muito bem o Bolivar Ele fez o que tinha que fazer Quando você vai enfrentar um time Tão frágil quanto Caracas Você não precisa nem acelerar o jogo O Atlético não foi em momento algum Eu acho que esse retrato Da troca de passes Ele mostra o que foi Muito o pensamento do Atlético E aí é a minha opinião, claro Eu não sei se essa foi a intenção Do Gabriel Milito Mas foi um Atlético que Pelo menos no primeiro tempo Ele trocou passes Trocou passes Trocou passes Trocou passes Trocou passes Fez um gol E aí ele fez um gol Faz o outro logo depois E o Atlético continua trocando passes Ele não é aquele time intenso Que vai o tempo inteiro Fazer um jogo Tentando chegar ao gol adversário É um Atlético que fez O que tinha que fazer Como eu disse Pra mim o Atlético até se segurou Pensando no jogo de domingo Eu acho que Depois que o Atlético Conseguiu construir o placar E viu que era um jogo Bem fácil Contra um adversário bem frágil Ele se segurou Ele acabou se segurando Pro jogo de domingo Então eu acho que o Atlético Tem feito o que tem que fazer Eu só não consigo fazer Como você e o Elton fizeram E dizer que Esse início de trabalho do Milito Que são dois jogos Já é o melhor Do que o trabalho De um terceiro colocado No Campeonato Brasileiro Sentou outro dia aqui Um cara que é Pra mim Um monstro Do nosso jornalismo Da nossa comunicação Que é o Rogério Canhão E ele perguntou pra vocês É fácil ser terceiro colocado No Campeonato Brasileiro? Eu não acho que seja Aliás, até surpreendente Porque os técnicos Que vocês Elton e Everton Guimarães Não gostam Ficaram em segundo E terceiro do Brasileirão Atrás apenas O Abel Ferreira Então assim Talvez seja uma tentativa De desmerecer Um trabalho Que foi muito bem feito No final do ano passado Eu acho que nesse ano O Filipão não ia bem Concordo com vocês Ele cometeu erros O principal deles Envolvendo o Rubens Mas Sabe aquela questão Precoce De Poxa Chegou o meu argentininho Vou abraçá-lo É o que vocês estão fazendo Então calma Ele pode ser muito melhor Do que o Filipão Ele tende a ser melhor Porque vocês Não dão Espaço Vocês querem já Rotulá-lo Como melhor Calma Ele pode ser Ele pode vir a ser melhor Do que o Filipão Ele pode fazer um ótimo Trabalho no Brasil Mas acalma-se Acalma-se E respeitem o treinador Que foi Terceiro colocado No Campeonato Brasileiro Porque vocês não respeitam Um bom trabalho Que foi feito no ano passado Tem um amigo meu Tiago Valor Que diz o seguinte O segundo colocado O segundo colocado É o primeiro dos últimos O terceiro colocado É o segundo dos últimos Eu te parabenizo Sabe por quê? Porque você consegue Com eloquência Apresentar ódio ao fracasso Mas isso é fracasso? É, pra mim é Ah, é fracasso? É, pra mim é Se classificar pra Libertadores Seu terceiro colocado No Campeonato Brasileiro Isso tudo é fracasso Diante do tamanho Do pedestal Que você coloca o Filipão Pra ele é um fracasso Diante do pedestal Que ele chegou Na segunda colocação Da Sul-Americana Foi o quarto colocado O Brasileiro Isso é fracasso Não fez mais Do que o Brasileiro Você tá comparando O Fortaleza Ao Atlético Em alguma circunstância Não, não, não Eu tô comparando Trabalhos e colocações Se você acha Que ficar na segunda Ou terceira colocação É fracasso É um erro seu É um erro seu É que você precisa Rever os seus valores Em relação às competições Então vamos lá Conversa com o torcedor Atleticano Conversa com o torcedor Atleticano E veja o que o torcedor Atleticano O que que pesa mais Pro torcedor Um terceiro lugar No Campeonato Brasileiro Ou dois clássicos Sendo derrotados Pelo maior rival Dentro de casa E aí chegar na coletiva E dizer que não É apenas mais uma derrota Se o Atlético Não fica em terceiro lugar Ele não tava na Libertadores Agora Eu acho que o técnico Felipão São águas passadas E um técnico gigantesco Mundialmente conhecido Que não deixa Nenhuma saudade O torcedor do Atlético Não tem nenhuma saudade dele Pode não ter E eu vou dizer pra você Mas tem que reconhecer O que ele fez E reconhecer minimamente Que com poucas sessões De treinos O Atlético conseguiu Uma evolução Que do terceiro lugar Que você citou Até a saída do Felipão Ele não conseguiu Fazer nada Próximo Com o elenco reforçado Com o Scarpa Na temporada São perfeitos diferentes HG Um campeonato estadual Com adversários Até mais fracos Que o Caracas Ele não conseguiu fazer Minimamente o que esperava Não tem nem o time do Mineiro Mais fraco que o Caracas Daquele time Que deu resposta No retorno do campeonato brasileiro HG Dois pontos Não tem nenhum time do Mineiro Mais fraco que o Caracas Não, não Nenhum Nenhum Quem tá na Libertadores Cara, mas Eles não são venezuelanos Eles são mineiros Quem tá na Libertadores Então não tem como Na Venezuela Deca campeão Seguido É que depois que vai lá e goleia É que é o seguinte Depois que vai lá e goleia É uma barba, cara Eu pude assistir Se você não assistiu Depois que vai lá e goleia Aí tudo é uma barba E nada que fez de positivo O pressa e tal Mas eu elogiei O Atlético estreou muito bem O Atlético goleou Respeitou o adversário Metendo quatro Pra direita Se de cinco Seis, sete Tinha volume pra isso E tá muito claro Ou estão muito claras As ações do Milito Dentro do elenco Estão muito claras E tem um ponto Que eu quero tratar com você Valor Porque só você Só você mesmo É que pode mudar A minha sexta-feira Espero que pra melhor No caso Não, nunca é pra pior É que é o seguinte Quando você tem um líder Que o cara chega E o cara faz isso Que o Altinho falou Ele te coloca Uma situação De que Eu vou te explicar Como fazer E vou te explicar Por que fazer E aí você executa E aí o resultado vem E isso vai gerando em você O que? Confiança E a gente sabe Que quem joga bola E que tá bem fisicamente Com confiança O resultado vem Então por gentileza Fale desse início De trabalho do Milito aí Com toda a sabedoria Que só você tem Boa tarde pro amigo Boa tarde pro Bolivar Elton, Thiago E os telespectadores É o início de trabalho Promissor do Milito Eu tô um pouco com o Thiago No sentido de Acho que é muito cedo Pra falar que Já aconteceu o Milito Que é diferente Óbvio, né? Porque foi por isso Que o Atlético mudou Inclusive na semana passada Antes do Elton Trazer com muita competência As informações De que time De quais times O Milito Estava planejando Colocar em campo Diante da primeira partida Contra o Cruzeiro Eu disse O Milito Não vai ter Realmente não aconteceu Ele não conseguiu repetir O próprio padrão Que ele colocou Na equipe do ano passado Em nenhum momento O Atlético Esteve minimamente perto Na primeira partida Contra o América Talvez tenha passado Um pouco mais próximo Então ele ficou devendo Não foi pro Cudê Não foi nem pro Milito Foi pro próprio trabalho Do Luiz Felipe Escolare Em 2023 Isso provocou a mudança O Milito Chegando agora Já com questões Quando o Atlético Tem a bola Tá na cara Que ele vai tentar Fazer um Atlético Que tenha mais ideias Que o Arana Volte a ser Uma arma Do lado esquerdo Mas também Por outro lado Tem questões A serem resolvidas A gente pode falar De coisas muito boas Nesses dois últimos jogos Do Atlético A gente também Tem que salientar Que o Atlético Voltou a sofrer Com um problema Que há mais de um ano Atormenta o Atlético Que são as bolas aéreas Na área É um problema Seríssimo Mas sabe uma coisa Que vocês dois falaram Foi levantado Inclusive por nós aqui Antes do clássico Contra o Cruzeiro A gente falava aqui Que a bola aérea É um tormento E o Atlético Curiosamente Tem zagueiros altos Você vai falar daqui a pouco Deixa eu só dar um recadinho